MÚSICA Ele, sem ele, não tem nem ser velho ditado que o cão é o melhor amigo do homem. É certo também que nestas duplas de ação, o homem é também o melhor amigo do cão. E depois o resultado é esse. Não basta eu correr muito, se o cão penalizar, não tem hipótese sequer de chegar ao pódio. E o cão também pode ser muito bom, se eu não correr, não tenho hipótese. Salton, correm, ultrapassam obstáculos em nome do treino e da competição. O Canicross 2010 é a sétima edição de um concurso que todos os anos junta equipas sinotécnicas da Força Aérea, Exército e PSP. Hoje nós vamos avaliar não só as capacidades técnicas desenvolvidas entre o treinador do cão, o grau de ligação entre a equipa, o folgarmente designado binómio, e também o grau de motivação em que estes animais executam esta prova. Os exercícios são exigentes, as regras muito apertadas. Em cada obstáculo há um juiz de prova que controla, até mesmo, as palavras trocadas entre o dono e o animal. Os comandos regulamentares, ou seja, as palavras de ordem ditas ao cão, diferem consoante a farda. A PSP, por exemplo, usa termos, em alemão, a Força Aérea e o Exército optam pelo português. As diferenças são respeitadas, desde que a regra interna seja seguida. Quando o animal fica fora de serviço, digamos assim, o que é que acontece a estes cães? Em regra, quando estes animais atingem, portanto, a sua maturidade última, os cães são desligados do serviço, o termo correto usado, portanto, são abatidos ao serviço, e então conjuga-se que o tratador possa levar o cão com ele. É o caso de Hayvan, à beira da reforma militar. O dono já tem planos para o futuro. Tendo em conta que é um cão que já tem uma certa idade, espera um dia ficar comigo. Hayvan e João Barbosa foram os vencedores do Canicross de há dois anos. Na prova deste ano, a competição promete. Ao todo, são 32 pares apostados a percorrer e a superar os 8 quilómetros e os 21 obstáculos da prova. Não será fácil. Eles contam com eles, porque sem eles não são ninguém. Isso, acima de tudo, são os nossos melhores amigos aqui na tropa. Obrigado. 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 Obrigado.